Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Minha gente, vim trazer as novidades da Mundo Rosa, saia em suplex por 12 reais, vestidos em algodão infantil por 11 reais, aqui é a oportunidade, a entrega dela é super garantida, regata basquete do P ao G por 10 reais, calcinha de 2,80, ela tem vários modelos de calcinha, vestido crepe plus size de 20 reais, também variedades de modelos. Ela está com muita variedade, short no linho adulto de 18 reais, conjunto love adulto de 20 reais, um tamanho único, baratex, bode no suplex de 12 reais, amores, conta com a variedade linda de modelo, macacão infantil de 13 reais, olha este baratex, vestido luxo do 2 ao 10 anos de 33 reais, Soutinha de sustentação, 8 reais e 50, short no love, agora pro verão, só 11 reais, vou deixar aqui o catálogo. Então, amores, vim mostrar aqui, né, gravando o catálogo da Mundo Rosa, ó, ela tem muitas variedades, tudo em um só lugar, no segmento feminino, masculino, adulto, infantil, juvenil, e o bom, minha gente, é o preço, Porque o preço tá excelente pra você aí, que tem loja de preço único, ela tem bastante variedades, ó, eu queria mostrar assim um pouquinho, que é pra vocês verem, né, a variedades que ela tem. Tem calcinha, x-sutiã, tem tudo, tudo em um só lugar, segunda pele, minha gente, olha essa variedades, Brasil, quanta coisa barata, minha gente, ó, muita coisa boa, minha gente, olha isso. Diga aí, se essa aqui é a fornecedora que você tava procurando, com certeza, e o bom é porque assim, é confiável, então você vai levar tudo em um só lugar, e tem a entrega garantida, hein, viu, pra todo o Brasil. É impossível a gente mostrar tudo em um só vídeo, por isso que eu gravei assim o catálogo, pra vocês irem vendo a variedades. Ela tá com, ela tem mais de cem itens diferentes, minha gente, ó, isso, peça a partir de três reais, ela tem a partir de dois reais, porque calcinha, olha, a partir de dois e oitenta já tem calcinha, conjunto de lingerie de treze real, minha gente, dá muita coisa boa e barata. E a Mundo Rosa, minha gente, é super confiável, viu, já mostrou ela desde o início, quando eu comecei com gravação, ó, é uma loja online, mas que é uma loja de confiança, certo? Ela já teve ponto físico, agora eu tô trabalhando online, então vocês entram assim, conversam com ela e já fazem o pedido de vocês, não perdem tempo. Olha só, amor, isso aqui é o Instagram, pra vocês já acompanhar a Mundo Rosa, certo? E também o WhatsApp de venda, que está aceitando pedido a todo vapor, 819-9177-2035, vem pra Mundo Rosa, ela entrega pra todo o Brasil, excursão, transportadora, onde for preciso, você pode escolher modelo, mesclar seu pedido, a entrega é garantida de confiança, certo? Então já curta o vídeo, comenta, compartilha e já faz seu pedido. E aí